Muitas escolas, e continuam acontecendo, porque as ocupações de São Paulo, quando elas acontecem, eles são tirados com tropa de choque. Todos esses adolescentes que participaram de ocupações, eles são perseguidos pela polícia. As famílias são perseguidas. Existem relatos que vocês não têm noção do que acontece com esses meninos. Meninos agredidos. Então, assim, a luta dos secundaristas é uma coisa que a gente não tem como não apoiar. Eles são lindos. A luta deles é divina. E eles... A luta deles é a luta pelo estudo. É só isso que eles querem. Eles querem ter direito. Gente, quando eles vão falar, nós temos milhões de Anas Júlias pelo Brasil. Nós temos Anas Júlias de Porto Alegre ao Amazonas. Vocês não têm noção do que são esses meninos. Entrem em uma ocupação. Eu vou falar rapidinho, Débora, o que aconteceu ontem, que eu ia te contar, mas não deu tempo. Mas vou contar agora. Para vocês entenderem um pouquinho mais, meu filho é um dos detidos no deito daqueles 21 que tinha um policial do exército. E quem ajudou a gente a descobrir isso, é claro que foi a ponte. É só a ponte. Gente, o que eles tinham, que eles foram apreendidos e falaram que eram armas, uma menina manicure, era o alicate de cutícula dela. Era uma arma branca. O meu filho usa lente de contato. O soro era uma arma química. E assim, se vocês pegam... Tinha o chaveiro do pateta, que quem sabe ia fazer alguma coisa. Então, assim, a bandana de um dos meninos que era com o meu filho lá. Então, assim, foi uma arbitrariedade, né, Fausto? Uma coisa absurda. E aí, o que acontece? Esses meninos, quando chegavam, eles eram fotografados. Então, a foto deles roda. Os policiais, a primeira coisa, quando esses meninos chegam, foi fotografar mesmo. E todo dia tem uma nova história. Ontem teve uma ocupação, né? E aí, o que acontece? Nós temos o grupo do CMPL. E eu sou honrada com esses meninos que me colocaram. E eu participo de todos os grupos secundaristas, não só de São Paulo, como do Brasil. Então, quando aperta, eles me chamam e eu chamo Débora. A gente faz uma corrente aí pra uma ajudar a outra. E a Débora nunca me deixa na mão. Bom, e voltando pra ocupação de ontem. Eu tava com o meu filho. Ele foi prestar um depoimento, que ele foi chamado pela promotoria. Ainda pelo caso do DEIC, né? E aí, eu fiquei com ele das duas horas da tarde até quase oito horas da noite no fórum criminal. E saindo de lá, os meninos já me chamando. Nós estão aqui, a polícia tá chegando, o choque tá chegando. E quando eu saí do fórum, eles já estavam sendo detidos. Tinha muitos meninos. E aí, eles mandaram os meninos saírem. De todos esses que saíram, eles pegaram três. Né? Dois negros. E o outro não era. E por que eles foram escolhidos? Ninguém sabia. O delegado não sabia como qualificar pra fazer o BO. E nós ficamos muito tempo na delegacia, porque daí é lógico, eu fui pra lá. E nós ficamos muito tempo na delegacia, porque o delegado não sabia o que colocar. Qual era o crime dos meninos? Tá lutando pela educação? Não tinha nada quebrado na escola, não tinha nada errado. Eles estavam fazendo a janta quando tudo aconteceu. Com tropa de choque. Vocês têm noção como é que a tropa de choque chega? Bom, encontrei com eles já os três detidos e o resto dos meninos, adolescentes, fazendo aquela gritaria na porta da delegacia, pedindo fim pela polícia militar. E aí chegou mais polícia, porque o negócio realmente tava ficando incontrolável. E eu tava saindo na calçada, eu olhei e falei, eu tenho que voltar. Aí eu cheguei no meio, assim, no miolo do cocão, né? E eu cheguei pra um dos policiais e falei, posso conversar com você? Quem que é a senhora? Eu falei, eu sou mãe. Me deixa eu falar com você. Tudo bem, então fale. Eu falei, pra que vocês estão com essas armas? Os meninos não têm armas, eles são meninos. Você é pai, você tem filhos? Aí ele falou, tenho. Eu falei, você sabe por que esses meninos estão aqui? Eles querem educação. E eles não querem só pra eles. Eles querem pros seus filhos e pros seus netos. E aí eu contei pra ele o que era o movimento. E ele falou, tem algum deles que consegue me explicar o movimento? Nesse momento, meus meninos já estavam tudo em volta, né? Que estavam tudo preocupados com o que estava acontecendo. E aí um deles chegou e falou, eu te explico. E ele explicou. Quando ele acabou de explicar, o policial olhou pra mim e falou, eu tô do lado de vocês. Vocês têm razão. E aí os meninos não acreditaram. Aí ele falou, eu vou tirar daqui o pessoal que veio comigo. Eles receberam alguma ordem pra sair? Não, não receberam nenhuma. Então, peraí. Ele entrou na delegacia, voltou. Falou pra mim, eu quero pedir desculpa pros meninos. Porque os meninos estavam sentados fazendo uma roda de conversa em frente à delegacia. Eu falei, ótimo. Ele foi lá na frente dos meninos e falou, gente, eu vim pedir desculpa pra vocês. Eu não sabia que eu ia encontrar aqui estudantes. Eu não sabia que eu ia encontrar vocês meninos. Porque o nosso trabalho é pegar bandido que tá fazendo coisa errada. E não o adolescente que tá pedindo auxílio pela educação. E a ordem que nós recebemos era pra chegar dessa forma. Mas eu quero pedir desculpa pra vocês. E olha, gente, eu me senti muito emocionada. Porque, como já foi falado aqui nessa mesa, eu acho que realmente existe muito excesso. E foi sobre isso que meu filho passou. Porque o meu filho e muitos outros dos meninos são agredidos muitas vezes. São perseguidos. De formas que vocês não imaginam o que acontece. Mas, enfim, eu acho que pra aquele policial, ele vai pensar duas vezes quando ele chegar perto de um adolescente. Do mesmo jeito que teve o policial no Rio. Os dois policiais que saíram foram do lado, né, dos manifestantes. Eu acho que o negócio é a gente plantar a sementinha. Eu acredito nas pessoas. Não sei se eu tô sendo inocente demais. Mas eu escutei de um amigo meu, que tá ali sentadinho, ali, que a gente tem que usar a cabeça. E não permitir que agridam. Principalmente os nossos meninos, que são o nosso futuro. Muito obrigada a vocês. Obrigada.